Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos começar a história das picapes Ford Série F. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta! Antes de entrarmos efetivamente na história das picapes Ford Série F no Brasil, vamos fazer uma introdução com a origem das picapes Ford nos Estados Unidos, onde tudo começou, além da chegada da marca Ford ao Brasil. A Ford chegou ao Brasil por meio de importadores, em 1904, com o modelo A, primeiro carro produzido por Henry Ford, importado pelo empresário William Wright. O Ford T, popularmente conhecido como Ford Bigode, veio em 1908 através de importadores independentes. Na sequência, o industrial baiano Antônio Navarro Lucas, em 1918, obteve licença da Ford para montar, em Salvador, na Bahia, 10 unidades mensais, sendo estes os primeiros Ford montados aqui. Atento ao mercado brasileiro, no ano seguinte, em 24 de abril de 1919, a diretoria da Ford Motor Corporation decidiu criar uma filial no Brasil em um galpão na rua Florencio de Abreu, em São Paulo, para montagem do Ford T com peças importadas, que em 1921 mudou-se para o bairro do Bom Retiro do Bom Retiro, em uma sede própria, numa construção de três andares na rua Solon. Em 1953, foi inaugurada a planta do Ipiranga, em São Paulo, inicialmente para montagem de utilitários Ford importados. Em 1955, a Ford iniciou a construção das cabines e carrocerias dos caminhões e picapes com aço brasileiro e componentes estampados no país. Vieram então os modelos F100, F350 e F600 a diesel. Na mesma época, foram inauguradas a fábrica de motores no Ipiranga e a fundição em Osasco, São Paulo, para produzir ferramentas de estamparia e peças fundidas para os veículos. Em 1957, foi produzido o primeiro veículo Ford nacional, um caminhão F600, com capacidade de 6 toneladas e motor V8. Em outubro de 1957, foi lançada a picape F100 como linha 1958, que seguiu as linhas do modelo da segunda geração produzida nos Estados Unidos, tendo paralamas mais baixos que o capô, parabrisa na cabeça panorâmica, caçamba de paralamas destacados e estribos. Na frente, dois grandes faróis com setas retangulares logo abaixo e grade que os envolvia. Um grande emblema V8 na grade e, no capô, ostentava o brasão da Ford brasileira. Na traseira, as picapes F100 da época vinham com a tampa traseira com a palavra Ford estampada e não tinham para-choque. Internamente vinham com banco inteiriço revestido em material sintético, volante de três raios, o painel de instrumentos tinha um único instrumento combinado que englobava velocímetro com escala em formato meia-lua e pequenos marcadores logo abaixo, com relógio de marcação de temperatura e luz espia de nível de óleo do motor à esquerda, luz espia de bateria e relógio marcador de combustível à direita e odômetro central. Vinha com motor longitudinal importado Power King, com 272 polegadas cúbicas de 4.457 cm³, 4.5 Y-Block V8 a gasolina, com 168 HP, 34,6 kgfm de torque, 16 válvulas, com bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas, alimentado por um carburador DF Vasconcelos de corpo duplo, tração traseira e câmbio manual de três marchas com alavanca na coluna de direção. Mídia 4,80 m de comprimento, com 2,79 m de entre-eixos, conforme os dados do manual do proprietário. Tinha suspensão do tipo eixo rígido com fecho de molas e amortecedores nos dois eixos, freios a tambor nas quatro rodas e direção do tipo setor e rosca sem fim, com uma capacidade de carga de 650 kg. Em 1958, o motor V8 com bloco em Y já era feito no Brasil, com seus componentes seriados na também recém-inaugurada Fundição Ford na cidade de Osasco, vizinha São Paulo. Em 1959, o Ford F100 recebeu nova cabine com para-brisa panorâmico, além de caçamba mais larga. Em 1959 também, empresas independentes começaram a utilizar o Ford F100 e a Ford as oferecia através de sua rede de revendas. Incentivada pela Ford, a empresa Ferrari de São Paulo propôs uma caminhonete para picape F100, substituindo a cabina, a partir da coluna A, por uma carroceria de traseira alongada e linhas futuristas, com para-brisa panorâmico na traseira. Tinha apenas duas portas, oito lugares e compartimento para bagagens atrás do terceiro banco, acessado por uma grande tampa abrindo para cima. Além desta, a Ferrari continuou apresentando novos modelos nos anos seguintes, entre cabines dupla, ambulâncias, carros da polícia e caminhonetes em estilo mais convencional. Grande revendedor Ford na capital paulista na época, a Itacolomi Automóveis SA projetou em 1963, também a partir da picape F100, uma cabine dupla com quatro portas, as traseiras abrindo em sentido contrário e caçamba fechada com tampa. Vinha com estofamento especial em gomos, pintura em duas cores, grade cromada, pneus banda branca e até um discreto rabo de peixe. Utilizando a cabine e as portas originais da picape, sem nenhuma alteração até a altura do para-brisa, a Itacolomi construiu em chapa de aço todo o restante da carroceria, teto, painel, portas e paralamas traseiros com a tampa do porta-malas. Utilizando a cabine e as portas originais da picape, sem nenhuma alteração até a altura do para-brisa, a Itacolomi construiu em chapa de aço todo o restante da carroceria. O teto, o painel, as portas, os paralamas traseiros e a tampa do porta-malas. Em abril de 1962, o estilo da linha Ford F100 foi alterado, desta vez assumindo o desenho do modelo norte-americano de 1960. A nova série, chamada Super Ford, não teve alterações mecânicas significativas. Apenas foi introduzido o comando hidráulico da embreagem. A carroceria, no entanto, era totalmente nova, com quatro faróis, tinha pedais suspensos, estribos embutidos e sistema de ventilação interna melhorado, e a picape recebeu novos para-choques traseiros. O Ford F100 dispunha de cinco configurações. Podia ser vendida só com para-brisa, sem portas, teto e parede traseira, como semi-cabine, idem ao anterior, só que com portas, como sem caçamba e como cabine dupla. Sua capacidade de carga aumentou para 700 kg na versão comum. Música 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 Em 1965, a frente do Ford F100 ganhou uma ligeira alteração, com os faróis mais integrados à grade. Em 1965 também, o Ford F100 passou a ter duas versões de acabamento. A Passeio, que tinha foco no conforto, com suspensão mais macia, melhor acabamento e pintura em dois tons, chamado de saia e blusa. E a Ranchero, mais robusta, com acabamento mais simples e destinada ao trabalho. Na versão Ranchero, a grade perdia o relevo central ligando os faróis, e em seu lugar aparecia a palavra Ford. E na versão Passeio, um pequeno emblema vertical com o mesmo nome aparecia em uma grade diferenciada. Em 1966, para as picapes F100 passou a ser disponibilizada a configuração 4x4, obtida a partir do sistema Tração Total da Engesa. Além da caixa de redução, do novo eixo dianteiro com roda livre e de engate automático, e da opção de instalação de tomadas de força. Os veículos não recebiam nenhuma outra alteração mecânica, mantendo suspensão, motor e caixa de 3 velocidades, com alavanca de mudanças na direção originais. Em outubro de 1967, foi concluída a compra da Willys Overland do Brasil S.A. pela Ford. A união dos negócios das duas empresas, que inicialmente mantiveram personalidades jurídicas próprias, passou a constituir o maior complexo industrial automobilístico do país, e a intenção da Ford era modernizar toda a sua linha. A linha de comerciais Ford foi renovada em maio de 1968. Além das novas carrocerias com faróis retangulares levemente ovalizados, os paralamas ficaram menos salientes. Ela também recebeu nova grade branca com um único friso horizontal, com o novo logotipo central com o nome do sistema de suspensão dianteiro, letras no capô. E a picape F100, que deixava de ter as versões diferenciadas passeio e rancheiro, recebeu as maiores modificações. Mais 10 centímetros na distância entre eixos, diferencial autoblocante opcional, primeira marcha sincronizada, novo painel de instrumentos com escala na horizontal, melhorias no sistema de refrigeração e nas buchas de fixação dos elementos mecânicos no chassi, além de nova relação do diferencial e abertura da tampa da caçamba com uma saneta central. Junto com as mudanças estéticas, um avanço mecânico foi introduzido com a chegada da suspensão dianteira Twinaibin. Nesse tipo de suspensão, a mola é montada entre o chassi e um longo braço, chamado Aibin, também conhecido por tesoura, que suporta o cubo de roda e controla também o câmbio. Braços de arrasto longitudinais, os tirantes, auxiliam na manutenção da geometria da suspensão, o caster. Na outra extremidade, o braço Aibin é fixado no chassi em uma articulação. Esse projeto tem como característica o baixo deslocamento angular dos braços principais, devido ao longo comprimento que estes possuem. Para a época, era um notável avanço, abandonando o arcaico eixo rígido com molas semelípticas, proporcionando mais conforto aos ocupantes do veículo, devido a sua menor massa não suspensa, e, evidentemente, pela capacidade de absorver as irregularidades do solo, com independência entre as rodas e elevada resistência a impactos mantendo as geometrias por mais tempo de uso. Esse mecanismo também faz melhor leitura das irregularidades e de forma independente. Sendo assim, uma roda nunca vai sentir o que está acontecendo com a outra. Música 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 Em novembro de 1969, foi lançada a linha 1970, trazendo o diferencial mais curto, filtro de ar em banho de óleo, cintos de segurança e, na versão luxo, duas cores e frisos cromados nas laterais e tampa traseira. Música Em julho de 1970, já apareciam os primeiros Ford F100 para 1971, com desenho levemente modificado. E, para 1972, o Ford F100 mudou consideravelmente, sendo considerada a mudança mais popular e aquela que mais durou no mercado nacional, que veremos, que veremos na continuação dessa história no próximo vídeo. Aqui finaliza a primeira parte da história das picapes Ford Série F. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá! Música 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 Música